Tá piscando, tá gravando Aparecemos no vídeo do tiozinho ali Cortaram a grama aqui, não vai dar pra gente levantar a viseira aqui não Ó, muita pedrinha Tomar cuidado Ó, um trecho com água Ó lá, olha lá, velho Nossa, vou de boinha aqui que eu vi que jogou água pra caralho Essas rabetas dessas motos de hoje não vira nada, viu Não vira nada, 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 nada Joga o parro tudo nas costas E tem aquele também, o para-lama, né Em cima, dá uma evitadinha aquilo lá Mas também não é 100% não Na volta eu vou ver se eu tiro umas selfies aí pra gente Vou colocar a câmera no modo foto Olha aqui, mano, ó Aqui é um perigo do caramba Aqui é água e folha direto E vai escorregar isso aqui, mano É um sabão É um sabão, um sabão mesmo Então, pra quem deseja vir aqui, né Aqui é em São Simão São Paulo Tome cuidado aí Aqui já é um trecho bem gostoso, ó De árvore, bem fresquinho Aqui também tem um pouquinho de água Um lodo, né Lembrando tomar cuidado aí Que vem carro de frente Corvinha bem fechada é essa Não lembrava dela, mano Eu ia empolgar um pouquinho mais na aceleração, mas Eu acho que semana que vem já começa o MotoGP O Mundial de Moto Velocidade Tava na hora Coração amigo Valentino Rossi Comprei três bonés aí do AliExpress Assim que chegar eu vou fazer um unboxing pra vocês aí Comprei lá do site da China, né Comprei vários produtos lá Até o retrovisorzinha da minha moto é do AliExpress, velho Lá da China, mano Peguei 90 reais Frete grátis O Paulão tá faltando colocar uma seta embutida aí Legal o farol da Z, né Que ela fica com os dois Z lá, ó Show de bola Kawasaki é foda, né Os detalhes pequenos que fazem toda a diferença Chegamos Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó A vista aqui é maravilhosa.